oi galera tudo bem pra variar que não está nada bem o joão não quer abrir a porta e me deixar sair pra dar um pau um cacete no síndio porque ele está aqui hoje o condomínio veio uma eliminada estou em crise mas eu estou em crise porque quando eu não consigo tá aí o eu quebro tudo eu vou inventar tudo aqui já gritei os sete ventos já somei tudo aí de viado de tudo vocês vão aprender quem eu sou seus ventas vocês aqui do colomínio seu síndico sim do caralho você é novato aqui vem morar nesses bloquinhos como o joandória falou quando o joandória falou pro da atena que ia modificar como é que foi joão carlos minha casa minha vida isso aqui é uma coab isso aqui é uma coab com jeitinhas mas esquizofrênica assim como eu não tem mais gente né tem problema mental tem mais gente com problemas metais aqui tá seria isso aqui o manicômio estou em crise mas eu estou em crise porque quando eu não consigo eu quebro tudo eu vou inventar tudo aqui já gritei os sete ventos já somei tudo aí de viado de tudo vocês vão aprender quem eu sou seus merdas vocês vocês aqui do colomínio seu síndico sim do caralho você é novato aqui vem morar nesses bloquinhos como o joandória falou quando o joandória falou pro da atena que ia modificar como é que foi joão carlos minha casa minha vida primeiro gente atenção eu falei pro joão não abre porque eu não vou pagar esse condomínio é crime previsto por lei você tem correspondência que não esteja no seu nome estou em crise mas eu estou em crise porque quando eu não consigo tá eu quebro tudo eu vou inventar tudo aqui já gritei os sete ventos já somei tudo aí de viado de tudo vocês vão aprender quem eu sou seus merdas vocês aqui do colomínio seu síndico sim do caralho você é novato aqui vem morar nesses bloquinhos como o joandória falou quando o joandória falou pro da atena que ia modificar como é que foi joão carlos minha casa minha vida meu advogado ouviu seu síndico e vai ser colocado na at que é o que vale você vai aprender aliás você já começou a aprender a me conhecer seu merda através da liminar que mandaram vocês fazerem isso mas vocês ainda fizeram errado é no meu nome no meu endereço para eu poder pagar tá e eu vou te avisar já desde olha eu vou te dar já pra você ficar com essa batata assim nesse final de semana assando no seu rabo vamos colocar outro processo em relação obrigação de fazer Gostou? 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 Obrigado.